Olá, bem-vindos ao canal Dermarte, o canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje o nosso tema vai ser Dermatologia e eu vou falar um pouco da estética, porque a gente vai falar de sardas brancas, que não são totalmente só estética, elas também indicam aí um estado de saúde. E se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou explicar qual que é a origem, quais que são as causas, o que que são, afinal de contas, as sardas brancas e se elas têm ou não tratamento. E se você tá a primeira vez no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, se inscreve lá, assinala o sininho pra receber nossas notificações e as novidades todas as semanas. E também, se você não sabe, a gente tem um Instagram e um Facebook, onde a gente posta aí conteúdos diferentes, numa frequência diária. Vamos falar então das sardas brancas? Então, vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que que são as sardas brancas? As sardas brancas são o nome popular de uma coisa que, pra nós dermatologistas, se chamam leucodermias solares. Elas são manchinhas brancas, mais claras do que a cor natural da sua pele, que aparecem muito frequentemente nas áreas de exposição solar. Ou seja, no colo, no vedo decote, nos braços e nas pernas. E quanto mais a pessoa tomou sol ao longo da vida, mais chances ela tem de ter esses tipos de lesão. São como manchinhas brancas, gotinhas brancas salpicadas ali nas áreas mais expostas ao sol, tá? Essas manchinhas brancas não são comuns em jovens e crianças. Por quê? Porque a causa das sardas brancas é a exposição solar. E você precisa de uma dose acumulada pra poder começar a manifestar. Porque uma coisa muito interessante de saber é que quando a gente chama de radiação solar, a gente esquece que é como qualquer outra radiação. E a radiação, seja de raio-x, seja a radiação de uma radioterapia, ou uma radiação até mesmo da bomba atômica e do sol, elas se acumulam no organismo. Uma vez que ela entra, ela não sai mais. E aquele dano causado pela radiação, inclusive a do sol, vai se acumulando. Se ele chega numa dose que a gente chama de dose de transbordar, que é justamente essa imagem que eu quero que vocês guardem, é quando começa a ter a manifestação de doenças de pele. E as sardas brancas são assim. Você vai tomando sol ao longo da sua vida, enchendo o seu copinho de água de radiação solar. Uma hora ele transborda, né? E aí começa a manifestar os problemas de pele. Tem pessoas que não irão transbordar, que são mais cuidadosas, e tem pessoas que vão transbordar a sua dose de radiação, e vão começar a apresentar problemas de pele. Um deles é a sarda branca, ou a leucodermia solar, que se manifesta a partir aí de uma dose de sol, que geralmente você atinge lá na vida adulta. Por isso que é extremamente incomum em crianças e adolescentes, e é mais comum em pessoas ali acima de 30, 40, 50, 60 anos, depende de quando que você transbordou a sua dose ali de sol, que você deveria ter tomado ao longo da vida. Quando você transborda, começa a manifestar essas manchinhas brancas. E aí? Uma vez que você manifestou isso, o que que isso indica? Lembra, lá no começo do vídeo eu falei que isso indicava um estado de saúde. Não é só a estética. Quando você começa a ter essas manchinhas brancas, isso indica que você atingiu uma dose de radiação solar, que a sua pele começou a ter pequenas mutações. Nossa, pequenas mutações? Alguma coisa a ver com os X-Men? Não, olha os X-Men aqui. Não tem nada a ver com os X-Men, tá? Apenas que você sofreu uma mutação em que um pedacinho da sua pele, o melanócito, que é uma célula que produz o pigmento da pele, para de produzir o pigmento naquela região. Ele fica meio doidinho e para de produzir o pigmento. E aquela área da pele fica mais clarinha, dando a manchinha clara da sarda branca. Isso pode acontecer o oposto também. Essa mutação pode produzir manchinhas mais escuras do que o tom da pele. Que aí são as melanoses solares que a gente pode tratar em outro vídeo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem a sarda branca também tem manchinhas escuras. Ela fica salpicada de manchinhas claras e escuras. E se você tomou uma dose de radiação suficiente para causar uma mutação de mancha, você também pode ter causado uma mutação para risco de câncer de pele. Então, as pessoas que têm as sardas brancas, que são as leucodermias solares, ou as sardinhas escuras, que são as melanoses solares, já tomaram uma dose suficiente para poder ter outros problemas relacionados ao sol. Inclusive, câncer de pele. E por isso, essas pessoas devem ser examinadas com cuidado. Para saber se são só manchinhas mesmo, ou se já tem alguma lesão mais arriscada, que deve ser examinada, feita até mesmo uma biópsia. Por isso, é importante você ir ao dermatologista para fazer essa avaliação. Essa é a primeira coisa que eu queria alertar para quem tem as sardas brancas. Vá ao seu dermatologista fazer um segmento, porque é muito importante saber se é só uma alteração estética, como a sarda branca, ou se você já tem alguma outra lesão de risco ali no meio, tá? Ponto número 1. Se a gente falou do ponto número 1, que pode ser uma coisa arriscada, vamos dar uma notícia positiva, o ponto número 2. O ponto número 2 é que uma vez que você tenha só as sardas brancas, que você foi examinado pelo seu dermato, e ele falou, olha, tá tudo bem, são só as manchinhas brancas mesmo, as leucodermias solares, ou as manchinhas marrons, as melanoses solares, e não tem nada além disso, a boa notícia é que essas duas lesões, as sardas brancas e as sardas comuns, não são lesões de risco. Ou seja, você não tem nenhum problema de saúde. Você não corre nenhum risco por conta só delas, tá bom? E aí você tem a opção de tratar ou não tratar, tá? E aí a gente vai entrar então em tratamento, que não é tão simples, mas que existe sim tratamento para essas lesões, se você quiser. Lembrando que se você não se importa, não liga para isso, não é alguma coisa que te incomoda, não precisa tratar, tá bom? Mas caso você queira, vamos falar agora um pouquinho do tratamento. O tratamento das sardas brancas, essas manchas claras na pele, não é um tratamento fácil, tá gente? Nem um tratamento garantido. Existem aí algumas poucas opções de tratamento, eu vou citar elas aqui, mostrar para vocês, que vocês vão fazer e nem sempre vão ter um resultado ali tão satisfatório e nem 100%. Não é um resultado garantido, você pode se submeter a esses tratamentos e ainda assim não ter lá aquele resultado fantástico. Mas são os tratamentos disponíveis, por isso que eu vou falar deles. O tratamento mais tradicional, que já se usa há muito tempo para tratar as sardas brancas, é uma coisa que se chama crioterapia. É só lembrar da Frozen. Lembra da Frozen aqui? É a base de gelo. Quando a gente fala de crioterapia, a gente está falando da Frozen, tá? Que é congelar. Então, a gente usa um jatinho de nitrogênio líquido, que é uma temperatura muito negativa, menos 80 graus Celsius, muito gelado, para dar uma queimadinha de leve em cima dessas manchas brancas. O intuito é fazer ali uma renovação daquela pele e ver se a pele nova que vai nascer depois dessa queimadinha com o nitrogênio líquido, se ela nasce mais pigmentada, tá? Isso pode funcionar ou não. Outro tratamento mais recente, desenvolvido, inclusive por um brasileiro, chamado Samir Arbache, é um tratamento chamado MMP, que vai aparecer aqui, ó. Chama microinjeção de medicamentos na pele. E com essa técnica, que isso é uma técnica de injetar medicamentos na pele através de microagulhas, a gente injeta uma substância que se chama 5-floracil, cuja sigla é 5-FU, tá? Com esse aparelhinho, e em cima das lesões de sarda branca, vai. Fazendo essa microinjeção com essa substância. E aí espera essa substância fazer efeito e repigmentar a pele. Já existem estudos científicos mostrando que essa técnica tem aí resultados acima dos outros tratamentos que a gente conhecia até agora, tá? Também não é uma técnica 100%, então você tem que ter uma expectativa realista de que mesmo tendo feito esses tratamentos, você pode não ficar 100% com as manchinhas resolvidas e nem todas elas pigmentarem da mesma forma. Uma coisa que eu vejo a gente fazer, e agora eu vou dar um alerta pra você que ficou até o final do vídeo, é tatuagem. Eu, pessoalmente, não recomendo as tatuagens das sardas brancas, que se tatua com um pigmento cor da pele, digamos assim. Em geral, o que a gente vê como dermatologista é que isso não costuma dar certo, tá? Fica um tom que também não fica natural, não fica igual ao tom da pele, e a pessoa acaba não ficando satisfeita também, tá? Isso é muito de opinião de pessoa pra pessoa, mas como eu recebo os casos de pessoas insatisfeitas, é uma coisa que eu não recomendo tatuar essas manchinhas. Mesmo porque quando você se bronzeia e muda o tom da pele, a tatuagem não muda de cor, então você vai ter sempre aí uma mudança da cor da sua pele em volta e uma manutenção daquela cor de tatuagem que foi feita quando você tava com um tom de pele natural, tá? Lembre-se desse alerta, então. Tatuagem não é uma boa opção pra tratar as sardas brancas. Bom, dito isso, eu vou deixar aqui pra vocês, aberto nos comentários que vocês façam perguntas e comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like aqui embaixo. Se você conhece uma pessoa que tem essas manchinhas e que sempre ficou em dúvida se devia tratar ou não, sempre fica chateada, tem um botãozinho de compartilhar pra você mandar aí pra outras pessoas. Como eu falei durante o vídeo do câncer de pele, se você se interessou sobre o assunto, aqui a gente vai deixar o card, né, que é o link pra você acessar o nosso vídeo de câncer de pele que nós temos aqui no canal também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.